O canto sagrado da Virgem da Penha No seu trono com o nosso Senhor Salva a Senhora da Penha Rainha Mãe, cheia de luz Te amamos, te veneramos De ti nasceu o Senhor Jesus Salva a Senhora da Penha Rainha Mãe, cheia de luz Te amamos, te veneramos De ti nasceu o Senhor Jesus Usa a batidão e se orgulhão Da Penha, soubater sua patueira Nosso canto de amor A brisa do mar, o Cristo Salva a Senhora da Penha Salva a Senhora da Penha Rainha Mãe, cheia de luz Te amamos, te veneramos De ti nasceu o nosso irmão Jesus Te amamos, te veneramos De ti nasceu o nosso irmão Jesus Salva a Senhora da Penha Rainha Mãe, cheia de luz Te amamos, te veneramos De ti nasceu o nosso irmão Jesus De ti nasceu o nosso irmão Jesus Te amamos, te veneramos De ti nasceu o nosso irmão Jesus Te amamos, te veneramos De ti nasceu o nosso irmão Jesus Salva a Senhora da Penha Rainha Mãe, cheia de luz Te amamos, te veneramos De ti nasceu o nosso irmão Jesus Te amamos, te veneramos De ti nasceu o nosso irmão Jesus De ti nasceu o nosso irmão Jesus Pois em casa de nós Salva a Senhora da Penha Rainha Mãe, cheia de luz Nosso canto de amor A brisa do mar, o Cristo Salva a Senhora da Penha Salva a Senhora da Penha Salva a Senhora da Penha